Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui presente com vocês, como o colega Mário já colocou a receptividade de vocês ímpar, não que nós não aplicássemos que vocês fossem capazes, nós que não aplicávamos que nós fôssemos capazes de mobilizar os diretivos peruano. Ficamos muito sensibilizados com a recepção de vocês. Com relação à profissão, eu falei com os colegas, no Brasil nós não temos outra profissão paralela, e sim dependemos 100% das oficinas. É ele que dá o sustento da nossa família, dá a condição de você ter o seu veículo, dá a condição de você passear, e nos proporcionou a condição de estarmos no Peru, por conta do trabalho de detetive particular. Dentro da polícia do Brasil, existem sim algumas formas de que não respeitam ou não aceitam, mas isso a gente consegue entender que é cada profissional, é cada pessoa. Você tem que demonstrar o seu caráter, a sua capacidade, a sua inteligência, para que você detenha o respeito. Dentro da cidade de Campinas, que é do interior de São Paulo, como o Mário também, que nós estamos do interior, nós temos respeito da polícia. Nós chegamos numa delegacia de polícia e não somos escrachados, somos atendidos como detetive particular, onde podemos levar um cliente para poder registrar uma ocorrência, podemos conversar com um delegado de polícia, podemos participar de uma situação com o nosso cliente criminal, porque muitas vezes, mesmo sendo empresarial, que no Brasil o artigo é um 55, que é um furto, ou um 57, que é um roubo, ou desvio, ou qualquer outra situação que requer o crime. Nós orientamos aos nossos clientes elaborarem um boletim de ocorrência primeiramente, nós trabalhamos em conjunto, nunca queremos atravessar a frente da polícia, por nós não sermos policiais. E sim, é um trabalho que nós fazemos para poder tanto ajudar a polícia, quanto ao trabalho do nosso cliente particular. Então, mais uma vez, eu agradeço por essa oportunidade, que da primeira quiseram inúmeras outras. Muito obrigado, Igor. Obrigado. 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 Obrigado.